Foi lançado hoje pelo governo do Distrito Federal o programa Saúde Mais Perto do Cidadão, que começou a oferecer consultas, exames e vacinas a moradores do Sol Nascente e também do Pôr do Sol. Esse serviço estará disponível até a próxima segunda-feira. E aí a gente está falando das oito da manhã às cinco e meia da tarde. A Nisete veio fazer exame de mama. Ela entrou recentemente na fila do SUS para o procedimento e teria que esperar a vez dela para conseguir a imagem. Mas com a carreta da saúde passando pelo Sol Nascente, ela conseguiu antecipar o exame. Peguei o encaminhamento no posto na semana passada. Aí como eu fiquei sabendo desse projeto aqui, aí eu logo já corri para cá para eu entregar logo o resultado, né? Levar para o médico os exames. Quero ver logo o resultado, né? Se você ficasse na fila talvez ia demorar um pouco mais. Muito, mas o tempo a gente nem sabe, né? De espera. Porque normalmente é isso, muita espera, né? Facilidade, né? Para todo mundo, né? Facilidade, porque a gente não tem dinheiro para pagar os exames, pagar os médicos. Então é bom. A carreta da saúde traz diversos serviços até a porta da população. É possível fazer exames, consultas e também receber, por exemplo, óculos de graça. Nós estamos oferecendo aqui exames de imagem como mamografia, papa-nicolau. São todos os tipos de exames de imagem e a partir do próximo semestre nós vamos estar oferecendo também a ressonância magnética. A ideia é que a carreta da saúde passe a percorrer o DF. Serão quatro dias no Sol Nascente e depois outras 14 regiões vão receber o reforço para diminuir a fila de exames e a necessidade de consultas da população. Vamos estar aqui quatro dias, depois seguimos para a Samambaia, depois seguimos para o Riacho Fundo 2. E aí tem estrutural, tem Braslândia, tem Planaltina, tem Arapuanga, tem Sobradinho 2. Enfim, nós vamos percorrer todas as RAs exatamente porque temos essa demanda reprimida. São mais de 218 mil exames que serão feitos pelo governo do Distrito Federal e a gente quer convidar você, morador aqui do Sol Nascente, que estiver aqui para se dirigir. É uma demanda espontânea, você pode trazer o seu cartão do SUS e o seu pedido de exame que você pode ser feito aqui. Em Braslândia, o governador Ibanez Rocha visitou o hospital da cidade que passa por uma reforma orçada em 20 milhões de reais. As novas instalações devem ser entregues até o próximo ano. É uma obra que vai ter uma ampliação muito grande, nós vamos contar aqui com aproximadamente 80 leitos. Nós teremos aí os leitos de UTI, também UTI pediátrica. Então é uma obra que vai atender certamente com muito carinho a população aqui dessa região. E como vocês estão vendo, nós estamos botando no chão e fazendo outro. Será um hospital novo que será entregue. A construtora está aí empenhada e diz que entrega a obra até o final do ano que vem e nós torcemos para que isso realmente aconteça dentro do cronograma.